Música Pagar impostos é um ato de cidadania Um país com cidadania ampliada é um país que tem uma carga tributária elevada O Brasil tem uma carga tributária elevada, mas não significa dizer que tem uma cidadania plena Isso porque parte apenas da população paga de fato impostos e por isso paga impostos acima dos demais Ao mesmo tempo que nós temos uma arrecadação tributária que financia o Estado desigual Porque a profunda desigualdade, porque os mais pobres pagam mais impostos relativamente a sua renda Enquanto os ricos pagam muito pouco Nós temos também um Estado que gasta maus ricos, os recursos arrecadados que vêm justamente dos mais pobres Terminam sendo utilizados, na sua maior parte, proporcionalmente aos mais ricos Portanto, constituir um padrão civilizatório decente no Brasil Implica não apenas uma mudança na forma de arrecadação Reduzindo os impostos sobre os mais pobres e aumentando os impostos sobre os mais ricos Mas também melhorando o gasto público no Brasil O Brasil arrecada muito nos pobres, por exemplo, e gasta muito com os juros da dívida pública O que significa dizer que os ricos que ocuparam terminam sendo os mais beneficiados pela forma com que o Estado gasta os seus recursos O Estado precisa não apenas gastar menos com os juros da dívida e ampliar os tributos sobre a riqueza Isso que nos permitiria falar de um Brasil menos desigual Um Brasil contemporâneo dos desafios do século XXI Obrigado O Brasil Obrigado Obrigado Obrigado.